ou mina gigante velho, que nem aquela outra, né? Aquela outra também foi gigantesca. Deixa eu abrir espaço aqui. Curiosidade, né? Vai que eu acho alguma coisa interessante ali? Eu acho que não. É, eu sei que tem ouro ali, mas tem muita bifurcação aqui. Não, também não preciso de carvão mais não. Aqui é o final, vamos voltar. Aí já volta fechando. Aqui eu não fui, mas também não tem nada que interessante, de interessante. Já posso fechar aqui. Vamos recuperar aqui a picareta, pegar uns XP. É, eu não fui muito feliz não. Vamos tampar. E voltar. Para lá tem, mas para cá não. Então, eu fecho aqui. Fecho e ilumino, né? Caramba! Caramba! Beleza, aqui não tem nada. A gente fecha para cá e continue explorando para onde está escuro. Ah, tem bastante carvão. Beleza, vai servir para pegar uns XP. Tem que pegar mais uns pedregulhos. Que eu estou usando muito, né? Beleza, já peguei o que precisava. Pedregulho nunca é demais. Não, carvão. Às vezes precisa, às vezes não, né? A gente não precisa pegar tudo também. Aqui fecha, aqui fecha também, e aqui também, porque eu vou voltar lá pelo outro lado. Pronto, voltei para onde eu estava. Isso é ótimo. Aí está fechado em cima, eu já fui, então volto para cá. Vamos lá, aqui também eu fechei. Claro que eu vou abrir essa parte aqui, curiosidade, né? Cavão. Aí para aí em cima aqui, está tudo aberto. Se eu cavar, cai o mundo. Estou vendo o movimento ali. Outro movimento aqui. Deixa eu fechar isso aqui. É, vamos começar a escavar, né? Ih, caramba. Ah, tá, eu perdi o... Perdi o negócio aqui, mas já volto. Deixa eu só ir para trás aqui, tomar cuidado, porque senão eu vou... Ué. Acabou. Calma aí, galera, que eu estou aqui ainda, viu? É só a minha TV que apagou aqui, mas eu estou vivo ainda. Eu só não sei... Eu só não sei... Ah, beleza, beleza, voltou, voltou, já estamos bem, estamos bem. Eu só ia trocar isso aqui, ó. Eu ia colocar... Não, não é cachexuca. É um machado. Daqui a pouco eu vou precisar dela também. Eu vou tirar tudo que é obstáculo, né? Vou ter que passar para lá. Ah, isso aqui você tem que fazer para não ficar spawnando na sua cara. Aí, ó. Beleza, colocou a tua chintura no quanto é lugar, não spawna mais. Aí, você vai fazendo a colheita de teia. Tem mais coisa para lá, ó. São dois spawns. Caramba, é coisa pra caramba. Sim, a aranha passa pela teia. Ela não fica presa na teia, não. Fica presa na teia você, os outros mobs, os itens. Se cair, eles demoram um pouco. Fica grudado, né? Mas vai caindo aos poucos. Beleza. Aqui fechou. Deixa eu quebrar aqui. Vou precisar agora da caixa. Cadê? É, já estou ouvindo o bicho se movimentar por aqui. É o Enderman. Não aguenta ficar quieto. É, algumas coisas estão indo, né? Pronto, já pode pegar de volta. Não era bem isso que eu tinha em mente, não, mas tudo bem. Tem algum slime aqui, pulando aqui, é doidado. Não, não preciso mais, isso aqui tá bom. Agora é pra cá que eu tenho que vir. Aqui eles. Os meus amigos. É aqui que vocês spawnam, né? Bora, bora. Agora, essa é a quebradeira. Agora, distribuição de tapa. Toma. Cadê os médios? Os médios que ainda podem me dar dano. Agora, as crianças pulando aqui na pipoca. Pula, tuto. Tá ferro. Um ataque. Um mar de um cardume de slime. É, aqui é um local de spawn brabo. Quando eles spawnam um gigante, eles spawnam uns três ou quatro gigantes ao mesmo tempo. Da onde que eu vim? Eu vim daqui, né? Isso. Vamos comer. Recuperar o meio coração ali que eu perdi. E vamos voltar pra onde a gente tava. Com certeza já abri isso aqui. Inclusive eu coloquei coisas ali que eu não queria, né? Vamos botar mais algumas. É, traz a linha de volta. Acho que deu, né? Vamos lá. Aqui fecha. Ali continua. Tem muita coisa pra explorar aqui ainda. Aqui é spawn. E tá fechadito. Já iluminei. Vamos abrir. Toque, toque. Ué. Então não é pra cima. É pra baixo. É só pra pegar um XPzinho aqui mesmo. Só pra fazer uma graça. Tô com 47 de XP. Deixa eu iluminar ali, pra não ter surpresa. Uai. Era pra ter um spawn aqui. Só que não, né? Tá bom. Quem sou eu, né? Quem sou eu pra dizer onde é que tem que ter spawn? Não tem que ter spawn. Ih, caramba. Não tem spawn, mas tem armadilha. Vamos lá. Vamos seguir. Já peguei uma maçãzinha encantada. Quem sabe a gente não consegue outra. Tá, aqui não tem mais nada. Volta. Não preciso mais de... Porque pena, hein? Decepção. Achei que ia ter um negócio aqui, mas tudo bem. Vamos ver pra cá. Então eu fecho aqui. E volto. Pro meu caminho. Vamos pra lá. Vem pra cá e fecho aqui. Pra cá eu ainda não vim, né? Ó, lápis lazuli. Caramba, essa mina é muito grande. Vamos lá, vamos seguir. Uma hora ela acaba. Ou faz a curva e continua pra sempre. Beleza. É, sempre que tem oportunidade de pegar um XPzinho, né? Isso aqui é mineração pra sempre, galera. Mineração infinita. Você não gasta nunca. Vai só pegando XP. Vamos lá, pra cá tem outro caminho. Tá, mas não tem nada que interesse pra gente. Eu tô atrás do baú. Com a maçã. Olha, é outro lugar aqui, ó. Que também não tem nada. É um lugar inútil, mas a gente continua fazendo a exploração. Opa, peraí. É, esse aqui foi o lugar inútil. É, o único caminho é pra cá mesmo, tá certo. Ah, não, esse musgo... Da próxima vez que eu for explorar a caverna, eu vou ter que trazer a tesoura pra tentar tirar o musgo. Tá, mas a gente vai ter que trazer a tesoura pra tentar tirar o musgo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.